Ele fazer nada, chega a me ser presa, a presa agora vai vir a prendador e o Brasil vai caçar os fãs que estão lutando. É a bandeira de Portugal, valeu. Não é da bandeira de Portugal. Não é Portugal, não é Portugal. Essa revolução não é a guerra, não é a guerra. A revolução começou, nós não somos mais colônia de ninguém, nós somos um país livre. E eu agradeço a minha oportunidade e quero dizer que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Pessoal, eu quero aproveitar que a verdadeira mídia brasileira está aqui hoje. Porque a verdade, ela só está rodando através dos celulares e da internet de vocês. Porque a mídia brasileira, ela tem distorcido todos os fatos de tudo o que acontece no país. E o nosso presidente tem sido vítima disso. A nossa categoria, eu quero aproveitar que todos vocês estão aqui ouvindo, isso é uma enorme mentira. Hoje, as indústrias já pagam um valor justo pelo frete. Quem fica com esse dinheiro é alguém no meio do caminho. E o caminhoneiro está sendo explorado. É contra essa nossa luta. Eu queria aproveitar isso aqui para passar essa realidade para vocês. A mídia tenta botar a população contra os caminhoneiros. Dizendo que os caminhoneiros estão contra o governo. Eu quero que vocês entendam. A nossa luta é simplesmente para receber o justo pelo nosso trabalho. Obrigado pelo tempo de vocês, meus irmãos. Bom dia, Campinas! Quem vai sair daqui e se acapou de ônibus? Tem alguém aqui que vai queimar pneu? Tem alguém aqui que vai machucar as pessoas? Tem alguém aqui que vai sair daqui e vai brigar? Não, porque nós somos pessoas de bem. Nós estamos do lado da lei. Meu nome é Alô Machado, eu vim aqui representar a cidade do Sumaré. Somos do Movimento Direito da Sumaré. Vamos mudar o nosso país. Essa terra, o nosso Brasil, é uma terra que manda lente e mel. Que há 16 anos tem sido corrompida. Então vamos perder a batalha. É uma batalha para dar a outra até elas venham a guerra. Vamos despedirar o nosso país. E eu pedi um abraço para vocês. Mandem um bom dia para os seus candidatos, para os seus deputados. E também mandem um bom dia para os deputados da esquerda. Cobrem eles. Expulsem eles do nosso país. Quero deixar aqui um forte abraço. É um prazer em estar com vocês, Nadalim. Queria passar a hora para lá, eu estou gringando a noite. Para que a gente faça realmente a mudança. Sem corrupção, para pessoas boas e novas na política. Então, vamos continuar nessa luta diariamente. Não só nos dias das minifestações, mas todos os dias. E vamos em frente. Obrigado. A gente vai se enganar pela esquerda. Eles querem enganar aqueles que não têm informação. Mas graças a Deus aqui tem povo informado. Todo que conheceu a verdade. A verdade liberta. Povo educado. Povo que sabe se manifestar. Defendendo os direitos. Sabe se manifestar. Não quebrando patrimônio público. Mas com toda a organização, amor e carinho pela nossa pátria. Vocês são o corpo da nação brasileira. Temos membros aqui em todos os lugares. Que formam um só corpo. Chamado Brasil. A nação brasileira. E hoje, vocês mais uma vez estão de parabéns. Porque estão aqui comportados. Se manifestando de forma legítima e democrática. Temos também, queridos. A previdência. Nós queremos a reforma da previdência. E muitos estão lá. E não votaram ainda. O tal do Rodrigo Maia. O Nônio. Está lá. Queria atrapalhar. Também. O Davi Alcolumbre. Que a gente pensava que iria fazer alguma coisa. Também queremos articular. Contra a reforma da previdência. Mas quero dizer uma coisa. Aqui tem um povo que tem voz. Um povo que acordou. Um povo que luta. Um povo que não está dormindo. Um povo que conhece a verdade. E está apoiando os homens que vem e que estão lá. Moro. Nós estamos com você. Presidente Bolsonaro. Nós estamos com você. Com esse pacote da economia. Primeiro. Nós estamos com você. As coisas mudaram. Eu não vou mudar. Mudaram. Nós estamos sabendo que depois de 20 anos conseguimos firmar um compromisso no Mercosul para a colônia da União Europeia. Que maravilha. Os campeonais agora vão sair desse escravismo. E ganhar o seu dinheiro. Sabe o quê? Porque as portas estão abertas. O Brasil está tomando o seu lugar. O Brasil está tomando o seu dinheiro. Obrigado.